O vídeo mostra o homem de 25 anos confessando ter abusado do menino de 12 anos. Ele já morava comigo há algum tempo e não esteve em relações sexuais, consentido. As equipes do 42º Batalhão da Polícia Militar prenderam o suspeito. A conselheira tutelar levou o garoto de 12 anos para prestar depoimento na central de flagrantes. Ela relata que o menino tem várias marcas pelo corpo e também era vítima de tortura. E conforme o IML falou, são agressões que não são de agora. Tem umas já em processo de cicatrização. Ele tem marcas de esganadura, está com olho roxo, com marca roxa nas costas. Os punhos dele todos têm marca porque ele ficava amarrado todos os dias. A Polícia Militar descobriu o caso após receber uma denúncia anônima de que um homem abusava sexualmente de uma criança no setor Jardim Novo Mundo, aqui em Goiânia. Quando os policiais entraram na casa, flagraram a cena. Já flagrou esse criminoso praticando abuso sexual com essa criança. De imediato, já foi dado voz de prisão a ele. E no momento da prisão, ele relatou aos policiais militares que ele já vem cometendo esses abusos há vários meses. A conselheira disse ainda que esses abusos aconteciam desde quando ele tinha 8 anos de idade. Mas antes mesmo, foi vítima de um tio. A família praticamente abandonou. O que ele contou é que ele conhecia essa pessoa desde quando ele tinha 8 anos de idade, que era um amigo da família. Porém, a mãe tem um tempo que foi embora para Minas Gerais, arrumou um namorado. E ele falou também que a mãe troca de namorado constantemente e sempre foi vítima de violência doméstica. E ele ficou com o irmão. O irmão casou, desentendeu com a cunhada. E esse amigo da igreja pediu para ajudar, para ele ficar aos cuidados. E ele foi morar desde janeiro com essa pessoa. A ocorrência deixou os policiais chocados. O menino acabou de fazer 12 anos e não tem estudos. É um crime chocante. Com certeza enoja qualquer ser humano. Se deparar com uma situação dessa, ver um criminoso fazer isso com a criança, com certeza é muito forte. É uma criança que não tem estudo, é analfabeta. A mãe mora em outro estado. O pai também mora em outro estado. Já foram feitos os exames no IML e agora o Conselho Tutelar vai procurar a família do menino. O médico colheu as lâminas e encaminhou para que o resultado saia em mais ou menos 30 dias. Ele, como medida protetiva, vai ser acolhido, vai ficar em uma instituição. E vamos procurar os familiares para saber de quando vem essa história, se alguém tem condições de ficar com ele ou então ele vai ficar para ser decidido pelo Juizado da Infância e Juventude.